A onda de demissões em startups tem atingido não só o Brasil, mas o mundo inteiro. E agora, o que vai acontecer? Eu sou a Ani Dias, editora aqui da Inteligência Financeira, e te convido para mais uma entrevista da semana. Aliás, você já conhece a plataforma da IEF? Então se liga, porque lá você encontra informação de qualidade para conhecer os melhores caminhos para cuidar bem do seu dinheiro e do seu negócio. É só acessar www.inteligenciafinanceira.com.br. Vai lá, é de graça. E para entender o que está acontecendo com as startups, eu chamei o Francisco Brito. Ele tem 35 anos de experiência profissional corporativa, é professor universitário e tem 17 anos de experiência em conselhos consultivos e de administração. Mas antes da nossa conversa, você já se inscreveu no canal da Inteligência Financeira? Não? Então para, se inscreve no canal, ativa o sininho e depois você volta. Assim você não perde nada do que está acontecendo por aqui. Agora sim, bora para o nosso papo? Oi Brito, seja muito bem-vindo à Inteligência Financeira. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre bom falar com você, sempre gostei dos nossos papos e entrevistas. Isso aí Brito. Brito, queria começar pelo começo. O que é uma startup? A gente pode ter visões ou explicações sonhadoras ou realistas. Quer dizer, eu prefiro, tem gente que fala, ah, é a realização de um sonho e tal. Eu acho que não. Acho que na minha opinião, uma startup é uma implantação de uma ideia nova, inovadora, disruptiva, o que a gente quiser dizer. Às vezes são coisas absolutamente simples. E são as coisas simples que às vezes dão muito certo e muito dinheiro. E às vezes são coisas muito complexas que demandam um tempo de elaboração e acabam não vingando também. Mas a startup para mim é isso. É a pessoa, uma pessoa, um grupo de pessoas e tal, que acha um nicho, acha uma oportunidade, acha uma brecha. Pô, não existe um troço que faça isso. Então eu quero um negócio que faça isso. Então assim, é uma ideia que se materializa. Ótimo, excelente, Brito. Agora a gente está vendo algumas startups demitindo. E é sobre isso que eu queria conversar com você mais especificamente. O que está acontecendo, Brito? Primeiro, Covid. Que mudou muito a relação do funcionário com a empresa, do colaborador e tal. Então, Covid foi... Depois a gente tem inflação no Brasil e nos Estados Unidos. Os Estados Unidos com uma inflação que nunca viu. Não sabe brincar disso. Aí aparece uma guerra. E a gente não se dá conta. Fala, a guerra que está acontecendo lá na Ucrânia. Mas a farinha de trigo da sua casa está sendo afetada. Isso está gerando que o mercado está retraído. Juros aumentaram. Então por que eu vou pôr o meu dinheirinho em capital de risco? Por que eu vou investir em uma startup? Porque eu não sei nem se vai dar certo. A gente poderia dizer que a festa das startups acabou? Eu acho que aumentou o risco. Mas emprego também não está sobrando. Então startup ainda é um mercado grande. Isso que eu queria te perguntar, Brito. Quem está pensando em pedir emprego nas startups? Mandar currículo para as startups? Mantém o planejamento? Ou espera um pouco mais? Aquela história. Eu posso entrar em uma instituição segura, vamos dizer assim, que não seja startup, e também depois de dois, três meses ser fritado, porque não foi eleito o candidato X ou Y ou Z. E temos uma eleição que não sabemos onde vai dar. E, Brito, do ponto de vista de empregabilidade, qual é o futuro das startups? A gente não consegue, acho que hoje, determinar quanto tempo. Mas eu acho que vai ter um recrudescimento. Elas vão murchar um pouco. Esse murchado vai ficar para sempre? Não, não vai. Porque ideias boas surgem, as startups vingam, quer dizer, se você tiver uma ideia interessante com o mercado bom ou com o mercado ruim, ela vai. Todas que foram de startup, você pega o Facebook, o WhatsApp, um dia elas foram startup. Agora, por a ideia ser boa, elas viraram esses unicórnios, essas mega companhias e tal. No mundo das startups, existe uma palavra para falar daquelas empresas que não só deram certo, mas deram muito certo. A palavra é unicórnio. E não estou falando do animal mítico nem do personagem da caverna do dragão que tinha uma vozinha irritante, o uni. Unicórnio é uma startup que deu tão certo que o valor dela passa de 1 bilhão de dólares. É bem raro que isso aconteça. Por isso, o pessoal das startups usa essa palavra, unicórnio. Se bem que os unicórnios não são exatamente raros, porque eles simplesmente não existem. Mas deixa essa história para lá agora. Hoje, existem mil empresas unicórnio no mundo inteiro. São 17 empresas brasileiras, como Quinto Andar, Loggi e iFood. Ou seja, Minha Terra tem Palmeiras, onde também cantam os unicórnios. Pessoal, unicórnio canta? Brito, para a gente encerrar a nossa conversa, a pessoa que vai procurar emprego em startup, como ela pode ter uma inteligência nesse momento dessa busca por emprego em startup? Eu acho que sempre currículo bom, estudo bom. Tudo isso tem que ser feito... As pessoas têm que ser voluntárias, as pessoas têm que ter um trabalho social, as pessoas têm que se preocupar com ecologia, não jogar plástico no mar. Tem um composto, eu acho, para ser visto nisso. Brito, muito obrigada pela sua participação aqui na Inteligência Financeira e até a próxima. Obrigado a você. E aí, como você acha que será o futuro das startups? Me conta aqui nos comentários. E não se esquece de seguir a gente nas redes sociais, se inscrever no nosso canal do YouTube e acessar o nosso site, www.inteligenciafinanceira.com.br. A gente só existe para te mostrar os melhores caminhos para você cuidar bem do seu dinheiro. Até a próxima!